A Ponte Preta deve perder os 4 pontos que conseguiu no Campeonato Brasileiro por ter escalado irregularmente o meio campo, Roberto. O jogador foi expulso no jogo contra o Fluminense na última rodada do Brasileiro do ano passado. Ele foi suspenso por duas partidas e a pena deveria ter sido cumprida nas duas primeiras rodadas deste ano. Todo clube que tem seu atleta punido no final do campeonato, seja por prazo ou seja por partida, ele pode requerer ao presidente do SCJD que seja convertido em multa. Então qualquer clube interessado pode fazer isso. Como o pedido não foi feito, a Ponte deve perder os pontos além de ser multada em 4 mil reais. Juventude Internacional agradecem. O time de Caxias do Sul perdeu por 1 a 0 em Campinas e ganharia os pontos e a renda do jogo. Já o Colorado, que empatou em 1 a 1 em Porto Alegre, teria a possibilidade de ser líder isolado do campeonato. O caso do Internacional será julgado na terça-feira. O STJD ainda não marcou a data do julgamento do caso do Juventude, pois o clube ainda não fez a denúncia oficialmente.